Olha o sucesso nosso aí, hein? Cê teve a aceitação falando de amor Era morador do sertão, barca de encalão na mola do interior Para quem mora na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grande, uma estrutura dessa acabou com o nome Do jeito que ela me olhou, começando a se encontrar e ainda sem amor E o Matuto se apaixonou, pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe nele, é desistir no amor E o Matuto se apaixonou, pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe nele, é desistir no amor Uma morena dos cabelos grande, uma estrutura dessa acabou com o nome Do jeito que ela me olhou, começando a se encontrar e ainda sem amor E o Matuto se apaixonou, pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe nele, é desistir no amor E o Matuto se apaixonou, pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe nele, é desistir no amor Olha o sucesso Olha o meu WC, meu patrão é bim Olha pra cima, legal Se a bebe é o sol da sol da pisadinha, vai dançar com o meu bebê Olha a pisada, bebê Alô, original, pão do espetor Olha o seu sucesso, mostra aí, hein Cê teve a aceitação, falando de amor É, namorador do sertão, barca de calor, na bola do interior Olha o seu sucesso, mostra aí, ó